Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez eu estou aqui novamente no GTA V do Xbox 360 para trazer a vocês Mais uma vez, novamente aqui, retornando como um louco aqui para a soga do menino porcureiro E a gente vai jogar um mapa que se chama Extreme Parkour Hashtag 1 Deixa eu ver ali o que eu estou falando, a primeira vez que eu faço esse tipo de corrida e conte com vários obstáculos Esta pista aqui foi feita por um pirata, então com certeza é de qualidade para quem não sabe o comando pirata Mano, se você não sabe de quem é o comando pirata, você mora em uma caverna, mas enfim Deixa eu mandar um salve aqui rapidamente para o Deu tempo moleque, caraca eu fui rápido agora hein Pois é, para vocês verem, tipo isso aqui é um parkour Quando o assunto é parkour, aí a parada é outra Mano, o negócio é o seguinte, parkour pode me chamar que eu manjo, beleza? Então vamos ver se eu estou manjando ainda esse parkour que faz um tempo que eu não faço isso Mas eu vou tentar procurar mais mapas de parkour aqui para trazer a vocês Ó, vai pensando aqui, o cara é ninja Já peguei na BMX ali o checkpoint que era para pegar provavelmente a pé E agora por onde é o caminho? É por aqui mesmo Então vai lá, vai lá Uh, vamos subindo aqui, não tem visão em primeira pessoa, então não tem problemas É por cima? É por cima Ah, não era para eu ter subido aqui não moleque Corre, sobe esse concreto aqui Vai menino percureiro, corre Não, filho da mãe Eu espero que a galera não fique se assassinando Porque aí a gente vai fazer uma partida muito linda Mas vocês estão ligados como é Se ficar se assassinando, a gente também parte para o fight Fight Deixa eu subir aqui novamente Pera aí Não, maluco Ó, os caras já vai começar Vocês estão ligados que parkour o barato é louco, né? Mas Não Ai, não Eu me fui Droga Deixa eu restaurar aqui Ah, todo mundo chegou aqui, então Suaves Teve gente que passou, hein? Eu acho que teve Não, brother, não mata não Ó, é por aqui, ó Que nem os mano estão fazendo Boa Agora deixa eu restaurar aqui a Rapidex Vamos lá Provavelmente os mano também restauraram e pegaram a BMX Se não, eu vou pegar uma vantagem agora Só que não Eles também estão espertos Moleque estão espertos Vamos ver qual é que é Deste mapa aqui Feito por um pirata Ó Mano ali quase conseguiu cair do outro lado Fez Uma Voada Melhor que a minha Caramba, a gente tá em segundo Caramba, a gente tá em segundo? Peraí, por onde é? Ah, é por aqui, ó É por aqui, moleque Eu queria falar um recado rápido pra vocês É que se vocês tiverem mapa de Xbox pra gravar Comentem aí com o link do mapa Porque vocês vão ajudar pra caramba Porque eu não tô encontrando muitos mapas Bacanas Quase cair Eu não tô encontrando muitos mapas bacanas de Xbox pra gravar Ah, véi Faz isso não Faz isso não Não vem dar tiro em mim não, hein, moleque Porque se você dar tiro aqui é pedra, porrada e bomba Pera, dá pra subir? Não dá pra subir Droga, eu tenho que restaurar Maldição, por que eu fui errar? Peraí, é por aqui Não, moleque Você tá moscando Tá caindo errado, seu maldito Peraí Peraí Sai do meio, bicicleta Não Velho, que merda Travei nessa parte Eu travei nessa parte Eu só vim aqui, ó Que nem o brother E caí Que merda Que merda Eu já sei o que tem que fazer aqui, ó Fica de olho Fica de olho Fica de olho Você tem que fazer isso E cair de novo Sacou? Mano, tá todo mundo preso aqui Que droga Tomara que não comecem O mata-mata Porque se começar o mata-mata Aí ferrou Mano, é mó fácil Dá um liga aí, ó Dá um liga Nossa, olha que simples, velho Que simplicidade Vamos restaurar aqui já Porque eu acho Que a gente vai Ter que suar as canelas Se a gente não restaurar Vamos correr, vamos correr Corre 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 Vai menino percureiro Você tá cheio de tiro Mas tu tá vivo ainda, moleque Ainda conta Tá valendo Peraí É por cima? Caraca Eita, mano Cai aqui que nem uma bostinha Por onde é? Acho que é por aqui Não sei Tá, é aqui Eu acho Eu acho Só que não A seta tá apontando pra lá Então vamos pra cá, né Bora pra cá Sobe Beleza Ninguém ainda me matou Mas eu levei uns tirinhos Agora há pouco E isso é ruim Ó o final lá Ó o final lá Caramba Acho que a gente vai ganhar O retorno magnânimo Do menino percureiro Corre Corre, moleque Corre, moleque Tu vai ganhar, moleque Vai Eu acho que é aqui em cima Senão eu tô ferrado Ai, tomara o cara não me mate Ha Ganhei, galera Vai pensando Aqui é o menino percureiro E é isso aí Mais um mapa muito louco aqui de parkour Mano Se vocês me ajudarem aí Procurar mapa de parkour Ou até mesmo Se você tem criatividade Em fazer mapas aqui Do GTA V online Faz um mapa aí de parkour Que com certeza Eu vou tá gravando o seu mapa Porque eu sou muito fã Desse estilo de jogo assim Parkour, BMX Eu curto pra caramba Aqui no GTA Vamos ver se o brother vai sacar É, deu um lagzinho maroto E parece que ele não sacou não Parece que ele não sacou não Oh, mas o moleque foi esperto, mano Foi esperto E já tá tendo a contagem Do NC Deixa eu olhar aqui rapidamente, ó Fiquei em primeiro Recebi 9.300 Não foi muito longo o mapa Então o pagamento foi ali mediano Mas tá bom O brother ele tá dando o dedo pra mim Ou pro outro ali Sei lá, né Mas enfim, galera Se vocês curtiram este vídeo Não se esqueçam do gostei E do favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E também do canal aí, ó Que nem o brother tá fazendo Dá um joinha É isso aí, ó É, ele parou de dar joinha agora Mas é isso aí, galera O link do mapa também estará na descrição Caso você curtir o que é jogar com seus amigos Clique na descrição Que tem vários links Inclusive o deste mapa Ok O meu cachorro tá latindo de novo Eu não sei porquê Ele sempre ficou latindo Quando eu tô gravando Mas é isso aí Valeu Falou Um abraço Até mais Fui